E no Maracanã, pelo grupo A do brasileiro, um chocolate rubro-negro. Cinco mil fiéis corintianos vieram ao Maracanã acreditando numa vitória do Timão. E parecia que ela iria acontecer. No primeiro ataque do jogo, Marques cruza, Daniel Cabeceia, Gilmar defende pra córner. Pesa de novo a boa defesa de Gilmar. Agora a bola vem da direita do ataque corintiano. Viola e Gilmar disputam a bola no alto. O goleiro rubro-negro leva a melhor. Aos 24 minutos, o primeiro chute do Flamengo ao gol. E ele sai fraquinho, Melio, de fora da área. O Corinthians pressiona, Daniel bate falta pra área, Marques Cabeceia, Gilmar mais uma vez defende. 40 minutos, falta pro Timão, Chose levanta na área, Henrique de cabeça faz Corinthians 1 a 0. Veja por trás, o gol do capitão Henrique. Mão levantada, festa do Henrique, festa do Corinthians. No finalzinho do primeiro tempo, Valdo faz falta em Sávio. Viola reclama, expulso pelo juiz Márcio Rezende. Já estamos no segundo tempo, acompanhe. Logo aos três minutos, Melio toca bonito pra Marcos Adriano que cruza. A zaga falha, Magno não perdoa a marca. Flamengo 1 a 1 no placar. Veja de novo o oportunismo de Magno. O gol dele, o gol do empate. Dois minutos depois, Marcos Adriano recebe na esquerda, avança sem marcação até a área corintiana. E chuta, chuta pra marcar o segundo gol do Bengão vira-vira. Tá aí. Vamos ver mais uma vez o belo gol de Marcos Adriano. Que na comemoração, dá um beijo na careca do técnico Carlinhos. Olha só. Mas o Timão responde rápido, o Timão tem pressa. Quer correr atrás, Daniel cruza na esquerda. Valdo chuta na corrida, acompanha. Bola bate na zaga. No rebote, Wilson Mano isola. 18 minutos, um lance polêmico, hein? Hugo bate falta pra área, Índio toca pro gol. O juiz anula, marcando o toque do zagueiro rubro-negro. Confira. Tire suas dúvidas. Marcos Adriano lança Magno, que mata no peito e toca pra Sávio. Tá aí. O ponta coloca o centroavante cara a cara com o goleiro Ronaldo. Magno, com classe e categoria, faz Flamengo 3 a 1. Veja agora sim por trás, mais uma vez, o bonito gol de Magno. 3 a 1, Flamengo. Dois minutos e meio depois, Magno ganha de Henrique no meio campo. E arranca até a área corintiana pra fazer o quarto gol do Flamengo. Flamengo 4 a 1. Magno. Mais uma vez, pra você, o terceiro gol de Magno no jogo. Quarto dele no Campeonato Brasileiro. Agora, 35 minutos. Boiadeiro lança Marques na área do Flamengo. Ele mata no peito. Atenção. Chuta cruzado pra fazer o segundo gol corintiano. Timão não se entrega, não. É, o Gilmar foi nela, mas não pegou. Mas a garotada do Flamengo tá impossível. Hugo lança Sávio, que ganha na corrida e toca pra fazer Flamengo 5 a 2. O Flamengo assume a vice-liderança do Grupo A. E na quarta-feira vai enfrentar o líder, Grêmio, no Maracá. Terra é um anozinho. Mas ele se entrega com paz, Сávio, que ganha na corrida. Superta até chegar na corrida. Badeira. A serviço, que cerca a Scandinavian querida. Foucaulte pela Flamengo do Flamengo.